Nós estamos aqui no DF participando do Dia D, uma atividade que hoje está ocorrendo no Brasil inteiro. O Dia D é o Dia de Inclusão Social, é um momento que é uma convergência de interesses, tanto do empregador, que está aqui ofertando as suas vagas para o cumprimento da cota, como também do próprio trabalhador, que está aqui em busca de uma oportunidade de trabalho. Esse é um dia fundamental em termos de mobilização social. É um momento em que a gente torna visível a questão da pessoa com deficiência quanto à sua relação no mercado de trabalho. Portanto, a gente entende que essa é uma ação que, de fato, está consolidada, anualmente tem ocorrido, e é uma ação que traz a visibilidade e a questão da garantia do direito para pessoas com deficiência.